Tentei fingir que eu não senti Te apresentar pro mundo, te levar em tudo, me queimar com teu calor Juro não era pra me apaixonar, era só pra ser um caso recente Eu não ia levar sério com a gente, juro não era pra me apaixonar E agora o que eu faço aqui, de verão toda hora, você não tem noção Foi tão difícil reabrir meu coração, por muito tempo eu fiquei de mão em mão E agora vem você, fazendo-me envolver, tá tudo errado, você não tem noção Você mudou minha maneira de pensar, por muito tempo eu fiquei só por ficar E agora vem você, fazendo-me envolver, tá tudo errado Tentei fingir que eu não senti, mas quando eu vi já me peguei Só você mesmo pra deixar eu tanto assim Pensando em casa, e parar com a farra, e querer viver esse amor Te apresentar pro mundo, te levar em tudo, me queimar com teu calor Juro não era pra me apaixonar, era só pra ser um caso recente E não ia levar sério com a gente, juro não era pra me apaixonar E agora o que eu faço aqui, de verão toda hora, você não tem noção Foi tão difícil reabrir meu coração, por muito tempo eu fiquei de mão em mão E agora vem você, fazendo-me envolver, tá tudo errado, você não tem noção Você mudou minha maneira de pensar, por muito tempo eu fiquei só por ficar E agora vem você, fazendo-me envolver, tá tudo errado E agora vem você, fazendo-me envolver, tá tudo errado Você mudou minha maneira de pensar, por muito tempo eu fiquei só por ficar E agora vem você, fazendo-me envolver, tá tudo errado Tentei fingir que eu não senti, mas quando vi já me apeguei Só você mesmo pra deixar eu tanto